E aí beleza, tudo bom com você? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Espero que sim! Estou a bora da Pretona F250, motor cumes, 4 cilindros, de muita pressão, muita potência, 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 pressão e potência! Essa é a minha Pretona, 2010-11, está comigo já tem um ano e alguns meses, um ano e três meses. Aqui, acolá, aparece alguém perguntando se essa caminhonete é S10 ou S500, que é o diesel comum. Olha, essa caminhonete é o diesel comum. O que você está falando? Estou falando com o rapaz do vídeo. É, o tio está gravando, por isso que dá a impressão que eu estou falando sozinho. O tio não é doido não, tá? Às vezes é doido. Eu abasteço essa caminhonete com um diesel comum, que é o S500. Porque não é recomendado abastecer essa caminhonete com um diesel S10. S10 é só para modelos mais novos, acima de 2013, se não estou enganado, 2014. Porque as caminhonetes já vêm preparadas para usar o Arla, que é aquela água, né? Coreia, própria para usar com diesel S10. Conhecei com alguns mecânicos, eles também não recomendam usar. Porque na época da fabricação desse caminhonete não existia o óleo S10. O S10 veio surgir agora tem pouco tempo. E só é recomendado para quem usa o... Só é recomendado para quem usa a Arla, os modelos mais novos. Caminhonete, caminhão, modelo novo. Eu, se fosse você, eu não abasteceria a sua caminhonete. Eu não abasteceria a sua caminhonete, sendo que ela não é apropriada para usar o S10. Porque já ouvi falar que dá problema. Já encontrei com o pessoal que começou a usar, achando que estava melhorando o seu motor, dando mais vida útil ao seu motor, lubrificando as peças. Pelo contrário, isso foi piorar. Não ouvi falar que teve melhora, que teve um desempenho melhor. Não, isso é mito. Mentira, cara. Não usa, não vai nessa de usar achando que você está melhorando o seu veículo. Não está, está piorando. Porque não foi feito. Não foi feito para usar nessas caminhonetes. A bomba não está apropriada para usar esse tipo de diesel. É lógico, assim. De repente, você está em um local que não tem como você usar diesel comum, porque não tem. Tem lugar que você vai rodar no centro da cidade e só tem bomba de diesel S500. Não, desculpa. Tem lugar que você vai rodar no centro da cidade e só tem bomba de diesel S10. E você está na reserva. Aí sim. Eu já aconteceu, em caso comigo mesmo, de abastecer o S10. Porque não tinha outro combustível para colocar. E eu precisava colocar. Aí eu coloquei. Mas eu coloquei com aquele sentimento, caramba. Não devia colocar. Mas não tem outra escolha, né? Não tive outra escolha. Só mesmo. Mas eu não coloco de jeito nenhum. Porque não foi apropriado para essas caminhonetes. Dá problema. Vai dar problema. Ela não foi desenhada para usar esse tipo de combustível. Não, está quase chegando? Está. Está quase chegando. Eu não sei te falar a ficha técnica. Eu sei que a viscosidade do diesel S10 é uma e o comum é outra. O S10 tem que ser usado com o Arla. Não dá para você usar ele num veículo que não vai Arla. E quando você usa alguma coisa que não é adequada para o veículo, ele vai te trazer problema. É por isso que eu não uso. Como os mecânicos já me alertaram. Porque eu achei que ia ser uma boa. É nada. Isso é furada. Isso é furada. F-250 está cantando o pneu nas curvas. Não sei se é porque está muito quente lá fora. Os pneus devem estar com a calibragem baixa. Ou está desalinhada? Está desalinhada. Está puxando. Mas também aqui está a descida. Eu vou dar uma calibrada deles mais tarde. Olha, está cantando o pneu. A tia já vem, está gravando? Está gravando. Valeu, obrigado. Deixe seu joinha. Até o próximo vídeo. Um grande abraço para você. Se você é novo no canal, se inscreve aí. Deixe o seu comentário. Tudo de bom. Tio. Doido. Por que a câmera está assim? Porque está gravando. Ela só grava assim? Só grava assim. O Yawa é muito quente bem? Acho que sim. É. Bem quente. Quente? Ó. Parece até... O Yawa que é frio. É. Muito coisa muito cheia. Né? 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 Tio, o que é isso? Olha! Tio, o que é isso? Olha! É o massageador da sua tia, colocar nas costas. O que é a tia? Depois que eu coloquei a suspensão nessa camonete, ficou muito boa pra andar na cidade também. A visão dela melhorou bastante. Essa visão não está bastante? A visão do tio pra olhar pra frente, com a camonete mais alta, ficou bem melhor. Até pra passar nos buraquinhos, a camonete não sofre tanto. Oi? É mesmo. É? Como? É simples. Meu irmão, você sabe fazer a massinha? É só colocar um copo de água, tipo, tudo. Aí, é a massinha. Isso mesmo. Ava, o que é isso? Oi. Olha que tem essas áreas Tio, você vai me lavar? Você? Não sei não Talvez Tio, você vai me lavar? Olhe para a porta, não? Com a tesoura? É, com a tesoura